Olá, criaturas e criaturas, acabei de chegar aqui na macinaria Curva de Rio agora e fui chegando, tratei dos cachorros aqui, né, da cachorrada e escutei um barulho deverente, né, vi, pô, opa, isso aqui não tem na macinaria não, aí, aí uns piados, aí que eu lembrei, ah, tem, olha lá, a churradeira lá, ó, chamo lá sempre churrasqueiro, mas churradeira, viu, jogadeira, acho que tem sinal, vamos lá ver, vamos dar uma olhada ali para você espiar, ó, escutou, vamos abrir ali para ver, ó, abrir aqui, genela, porta, ó, e a criatura não é que tem mesmo, olha lá, ó, começando, aí já tem um da banda de fora, uma lelinha, tem mais ovo quebrado, furado, ó, ó, abre, o tem funcionou, nada melhor do que a galinha, né, para fazer serviço, mas na falta da galinha, vamos aos nossos métodos, né, os meios, né, ó aqui, ó, aí tá picado, bichinho tá, às vezes acontece de ter que ajudar, nem sempre precisa, né, muitas vezes a própria natureza já faz serviço, quando é a galinha, a galinha tem os meios dela, né, e aqui acontece muitas vezes, o pintinho começa a sair, e às vezes por questão de infarto de umidade, ó, lá já tá achando que, eu não sou a mãe sua não, gado, não, é por falta de umidade, às vezes acontece de precisar de ajudar, ó, tá inteirinho, né, até na hora, então é isso, vamos esperar a evolução aqui, né, depois se carecer de ajuda, nós vamos, né, ajudar a tirar algum, um ovo que abraga uma casca de ovo, por enquanto é isso, né, só vamos buscar, descervando, cara, que é coisa, nós volta para mostrar para você, mas, ó, quer dizer que a nossa churrasqueira, churrasqueira não, jogadeira, funciona, ó, é isso, tá bom, é isso, lembrando que nessa fase, para quem já mexe com isso, já sabe, né, nessa fase, é melhor agora, se o automático, o rolador de ovo fosse automático, tinha que desligar, aliás, dois dias antes, né, a Meg, essa cachorra nossa aqui, ela já, já, já percebeu, né, ela ficava, tem vídeo no canal aí, que ela ficava, ela tá com vergonha, ela, as outras, tá fazendo bagunça aqui, larga aqui, sai, vai mexer, não é brinquedo de menino, não, opa, de cachorro, não, deixa aqui, precisa disso, mas a Meg, vou te falar, ela é uma cachorra, bode, colhe, né, deu para perceber, e ela tem vergonha, ela é tímida demais, olha lá, olha lá, ela já percebeu que tem pintinho ali, ela acompanha, né, desde a, da, da saída, os pintinhos, né, quando choca, tanto na galinha, quanto na chocadeira, e, e a fica pagiando, ela vigia o dia todo, né, olha lá. Tá vigiando, Meg? Meg, Meg, ela é muito tímida. Olha lá só, olha lá, tem pintinho ali, Meg, isso aqui é novo, não sabe nada não, esse, só tem um pintinho aqui, ele, é, vai dar problema, né, o gigante, esse é o gigante, 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 o mais novo da, da turma aqui, cachorro de rua, nós, doutor, é, nem, tipo a dia, mas aquele criatura no outro dia, vamos abrir aqui para ver, né, hoje, hoje, é, dia, sete, é, hoje, é, hoje, é, dia, sete, nós voltamos, dezessete, tá com vinte dias, exatamente vinte dias, vamos ver aqui, como é que tá, pelas carinhas que tá aparecendo ali, eu acho que já aumentou a turminha, né, olha lá, vamos abrir aqui para ver, olha, criatura, tem um lote deles, já, ó, olha aí, não, eu tenho, tá funcionando, ó, ó, turminha boa, tem uma aqui, essa aqui, ó, ele começou a nascer ontem, né, começou a nascer ontem, aí tentou tirar, ele secou dentro do ovo, né, ficou grudado, nós fizemos aí um, pequena cederurgia dele, agora tá meuzinho, né, ó, muita casca, tem ovo abrindo aqui, ó, tá vendo, aí, você queria ver um pintinho nascendo, ó, aí, ó, ó, ele quebra a casca sozinho e sai sozinho, por isso é que, muitas vezes, ajudar o pintinho a nascer é mais arriscado do que deixar ele nascer sozinho, ó, e que que é natureza, né, a cor de Deus é perfeita demais, nossa, que maravilha, né, muito bom, muito bom mesmo, tem uns pintinho que tá precisando de um digitório, de uma, opa, acabou de nascer um aí, que é muito bom aí, ó, maravilha, benzadeus, hoje ele tava todo grudadinho, tinha que fazer praticamente uma cirurgia nele aqui pra poder ajudar ele, mas ele vai escapar, come não, ó, o outro, tá aqui, tá tocando ele, acorda, irmãozinho, acorda, irmãozinho, cê tá bem, irmãozinho, af, naf, neném, Zé Adoradinho, Caipiro do Brasil.